Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência? Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Dá um like lá! E siga no Instagram, instagram.com.br contabilidade tv i ou arroba contabilidade tv i Vamos ao que interessa que é resolver a questão. Primeiro exame de suficiência 2016, questão 5. O assunto é DRE, mas fala também sobre CMS, PIS, COFINS, lucro bruto. É uma questão aí bem completa pra gente poder estudar e aprimorar nosso conhecimento. Questão 5. Uma sociedade empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2016. Aquisição de mercadorias para revenda para pagamento em 22 de 2016 por 180 mil reais. Nesse valor estão incluídos ICMS recuperável no valor de 21.600, PIS recuperável no valor de 2.970 e COFINS recuperável no valor de 13.680. Venda à vista de 50% das mercadorias adquiridas por 160 mil, com entrega imediata. Tributo sobre a venda, ICMS de 19.200 reais, PIS de 2.640 reais e COFINS de 12.160. O estoque de mercadoria para revenda no início do mês era igual a zero. O resultado das transações da sociedade empresária em janeiro de 2016 gerou um lucro bruto de... A letra A fala que é 89.125, a B fala que é 80 mil reais, a C é 55.125 e a D é 36 mil reais. Vou pedir pra vocês primeiro pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu tô de volta e eu vou dar uma dica aí pra vocês tentar facilitar a sua vida. Mas primeiro tenta fazer sozinho, com seus conhecimentos. Em seguida eu volto pra dar as dicas. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Comprometido, eu ia dar aqui as dicas. A primeira dica é que essa questão se trata de DRE e a gente vai fazer uma DRE bem pequenininha, uma DRE sintética aqui, que vai começar lá em cima com receita bruta de vendas, menos tributos sobre as vendas, menos as devoluções aí, descontos e abatimentos, que vai dar a sua receita líquida. Por último, você tira o seu custo dos produtos vendidos, né, ou dos serviços vendidos, o nosso CMV, e vai chegar aí no lucro bruto. Basicamente é isso, na receita, menos os tributos, vai dar a sua receita líquida. Diminuiu o CMV, vai dar o lucro bruto, e é justamente o lucro bruto que a questão nos pede pra estar resolvendo aí. E então você vai fazer uma DRE nesse modelo. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Bom, pra facilitar a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo o denunciado, e do lado direito a nossa DRE, e a gente vai estar agora analisando ela aí juntos. A primeira informação que a gente tem que estar tirando ali, é a receita bruta de vendas. Como o exercício nos diz, né, é uma DRE, vamos lá, então, ele fala que a nossa receita bruta de vendas das mercadorias foi de 160 mil reais. Então o nosso DRE começa ali, com 160 mil reais. O próprio exercício nos diz, né, que vendeu 50% das mercadorias por 160 mil reais. Depois, a gente vai estar aqui, retirar aqui os tributos sobre as vendas. Como que a gente faz pra retirar os tributos sobre as vendas? Eu vou voltar aqui no, na questão aqui no enunciado, e vamos ver aqui como a gente vai fazer pra tirar os tributos. O exercício nos falava que a venda à vista de 50% das mercadorias adquiridas por 160 mil, com entrega imediata, teve tributos sobre as vendas de 19.200 de ICMS, mais 2.640 de PIS, e mais 12.160 de COFINS. Bastava, então, fazer uma soma, uma soma aqui, simples, né, 19.200, mais 2.640, mais 12.160, que são todos os tributos. Vai dar um total de 34 mil. E é esse valor que a gente vai encaixar aqui na nossa DRE, né, menos 34 mil, que são sobre os tributos sobre as vendas. Daí, então, você chegaria aqui na receita líquida, na verdade, né. Vamos colocar aqui receita líquida de vendas. Chegaria aqui na receita líquida, esse aqui vai dar igual a sua receita líquida, que nada mais é do que 160 mil, menos 34 mil de tributos. 12 mil, 126 mil, perdão, 126 mil. Por último, vamos retirar aqui o CMV. O CMV, para você retirar, é muito simples. Você vai ter que estar usando aquela formulazinha ali do estoque inicial, mais compra, menos o estoque final. Vamos analisar aqui o custo do nosso CMV. De compras líquidas, foram 180 mil reais, como o próprio exercício nos diz, né. Aquisição de mercadorias por 180 mil reais. Então, 180 mil reais a gente comprou, menos 21.600, né, que é referente aí ao ICMS recuperável, menos 2.970, né, que é o valor aí do nosso piso recuperável, e menos 13.680 do nosso cofins recuperável. Então, compras líquidas realmente, tirando os impostos recuperáveis, você comprou ali 141.750 reais. Então, esse vai ser o nosso valor das compras. A gente vai caixar aqui na nossa fórmula do estoque inicial, mais compra, menos estoque final. 141.750 é o valor aí das compras. Menos, né, 70.875 reais, que é o nosso estoque final. E como você chegou nesse estoque final, Léo? Bom, repare comigo aqui, né. Você tinha comprado ali, de compras líquidas, 141.750 reais, certo? E você vai ficar apenas com 50% dessas mercadorias, que é o seu estoque final, porque você vendeu 50%, né? Então, você tinha um total de mercadorias que você comprou, de 140.750, que você comprou, só que você vendeu os 50%. Então, metade disso é 70.875, que é o nosso valor aí de 50% do que sobrou, né? Então, esse vai ser o nosso estoque final. E o estoque inicial vai ser zero, porque ele não fala nenhuma informação aqui no exercício, então é zero. Resumindo, então, né, estoque inicial vai ser zero, porque o exercício não fala quanto que tinha de estoque inicial, então é zero, subentende-se que é zero. As compras foram líquidas, né, tirando os impostos, 141.750, e o estoque final foi 70.875, que é a metade das compras, porque só sobrou metade que você vendeu, é metade do que você comprou. Sendo assim, 141.750, que você comprou ali, de mercadorias líquidas, né, tirando os impostos, menos a metade que sobrou no estoque, vai sobrar, então, exatamente 70.875 reais. Esse aqui é o seu CMV. E esse custo da mercadoria vendida, que você vai encaixar aqui no CMV, menos 70.875. Daí, então, agora é uma operação muito simples para não chegar a lucro bruto. Basta pegar aqui a receita líquida de 126 mil, menos 70.875 do nosso CMV, vai chegar no valor de 55.125 reais. Portanto, aí, gabarito letra C, de contabilidade, C de Corinthians. Isso aí, galera, C de Corinthians, de Coringão, e... E bom, agora aqui, para finalizar, eu vou dizer para vocês, mandar um e-mail aí, para o contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em responder, né, se ficou alguma dúvida, manda lá no contabilidadetv, arroba hotmail.com, vai ser um prazer mesmo aí responder. E, se tiver interesse também nas apostilas aí em PDF, também o e-mail é contabilidadetv, arroba hotmail.com, é o mesmo e-mail, vou ter o maior prazer aí em responder. Belezinha, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, e bons estudos aí.